Existem algumas pesquisas que mostram que 80% das empresas não estão adequadas e, sinceramente, eu acredito que poucas estão se preocupando em se adequar. Então, por isso é tão importante que a gente atue com proteção de dados, que a gente levante essa bandeira. Muitos advogados, apesar de terem uma presença digital, de estarem nas mídias sociais, de produzirem conteúdo, muitas vezes eles não sabem como fazer com que tudo isso que eles geram vire uma fonte de receita. Nesse momento de polarização que a gente está presenciando, é muito relevante o papel da conciliação, da mediação e da arbitragem. O mais bacana do livro foi justamente mostrar para o Brasil, mostrar para o mercado que as mulheres que falam direito digital não estão só no sul e no sudeste. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Canto de Lima. Eu sou advogada, palestrante, escritora, professora, coordenadora do Núcleo de Direito e Tecnologia da AESA, de Pernambuco, e presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos da Academia Brasileira de Ciências Criminais. Sou do escritório Canto de Lima Advocacia, e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as oportunidades que a Lei Geral de Proteção de Dados vai proporcionar aos advogados. A maior vantagem que a Lei Geral de Proteção de Dados pode trazer para os advogados é segurança, segurança jurídica, segurança que ele não vai ter nenhum tipo de problema por causa dos dados dos seus clientes, segurança na forma de trabalhar, organização nas empresas onde ele atua. Então, quando a gente tem organização, a gente tem segurança, a gente tem tranquilidade para trabalhar. Então, por isso, é tão importante que a gente atue com proteção de dados, que a gente levanta essa bandeira e que a gente realmente vista a camisa da implementação e fique todo mundo em complice com a legislação. Existem algumas pesquisas que mostram que 80% das empresas não estão adequadas e, sinceramente, eu acredito que poucas estão se preocupando em se adequar. O brasileiro tem essa conduta de esperar chegar nos 45 do segundo tempo para resolver fazer alguma coisa. Então, ainda existe projeto de lei tentando ampliar vacaço e legis. Então, isso tudo faz com que haja uma expectativa de ampliação, o que faz com que as pessoas fiquem mais na retaguarda, esperando para ver o que vai acontecer, porque, naturalmente, o brasileiro já é de esperar para ver o que vai acontecer. Mas, realmente, eu acredito que as empresas, em algum momento desse percurso, vão cair em si, que realmente não vai ter outra coisa a ser feita do que se adequar. Porque é uma legislação, não existe isso de se vai pegar, porque a gente só pega gripe, doença, essas coisas. Então, a legislação a gente cumpre. A gente não tem isso de se vai pegar, a gente tem que cumprir, é uma obrigação. Então, seja pelo amor ou pela dor, vai ter que ser cumprida. Então, eu acredito que, em algum momento, as empresas vão cair em si e vão começar a entender a necessidade da adequação o quanto antes. Na verdade, como o trabalho de implementação é longo, isso já deveria estar sendo feito há muito tempo. Então, quem começar a partir do ano que vem, vai ter que contar com a sorte de conseguir não ter nenhum incidente de vazamento até o final da implementação, porque não é realmente um procedimento rápido. Eu acredito que, primeiramente, a gente não pode ficar falando sobre os nossos casos, publicamente, mas nós podemos falar hipoteticamente de algumas situações, podemos produzir conteúdo, podemos fazer lives falando sobre os temas que o escritório atua, podemos trazer outros colegas para falar sobre outros temas, e assim a gente vai também fazendo essa troca e levando até o cliente mais informações sobre esse mundo jurídico de forma simples, para que ele possa compreender. E eu acredito que, fazendo esse trabalho, todo mundo sai ganhando. A sociedade, o advogado, os escritórios e todos os outros escritórios que também fizerem parte dessa troca de conteúdo, que eu acho bem bacana. Como é que veio a ideia de escrever o livro Mulheres no Direito Digital? Bom, quando eu pensei nesse livro, eu imaginei o seguinte cenário. Muitas mulheres maravilhosas falando sobre o Direito Digital e não tinha tanta força no mercado, assim, não parecia tanta mulher quanto tinha, mas, em compensação, parecia muitos homens sempre falando sobre o Direito Digital. E aí eu pensei, nossa, mas se temos tantas mulheres falando bem sobre o Direito Digital, por que que a gente não reúne toda essa turma maravilhosa para debater o Direito Digital em um livro. E aí fui bem ousada, fiz uma lista bem robusta de mulheres que eu admiro muito. E, sim, o não eu já tinha, né? Então, eu fui atrás do sim. E, graças a Deus, que bom, que deu super certo. As mulheres super toparam e nos reunimos, 26 mulheres. Fizemos o livro Direito Digital, Debates Contemporâneos. Tem previsão para 2020 a gente ter conteúdo jurídico também no site, com o nome Mulheres no Direito Digital. E a intenção é, justamente, de apresentar ao mercado jurídico que nós temos muitas mulheres falando sobre o Direito Digital, embora que elas não tenham tanta repercussão, muitas vezes, quanto os homens aparecem, por exemplo. Essa foi uma percepção que eu tive quando eu imaginei, idealizei e pensei em fazer o livro. Quando eu comecei meus estudos na área de tecnologia, eu tive várias referências femininas. Patrícia Peck Pinheiro é uma das referências femininas. Viviane Maldonado também. Ela é uma juíza que saiu, abandonou tudo e começou novamente empreendendo. Então, tem um curso, dá aulas. Muito legal a trajetória dela também. É uma estudiosa de GDPR, que é a Legerada de Produção de Dados Europeia, e de LGPD também. Então, tem algumas referências, né? Cristina Sleiman, Ana Amélia Mena, Carmina Issa, que é, inclusive, uma das coordenadoras do livro. Tem muita gente muito boa, mas... O mais bacana do livro foi, justamente, mostrar para o Brasil, mostrar para o mercado que as mulheres que falam Direito Digital não estão só no Sul e no Sudeste, né? Porque tem mulheres de vários locais do Brasil, inclusive do Nordeste, né? Inclusive, idealizada por uma nordestina, com duas outras coordenadoras também nordestinas. Então, tipo, é um livro que já vem, assim, quebrando algumas barreiras e mostrando, realmente, que a mulher pode estar onde ela quiser, o ser humano pode estar onde ele quiser, e ele pode ser um estudioso, ser um pesquisador, ser uma referência, e não tem isso de geografia, de discriminação. Essa palestra que eu faço nas escolas públicas, ela surgiu a partir da observação de que as transformações que estavam acontecendo na sociedade estavam afetando negativamente várias pessoas, especialmente os jovens. Porque, como nós sabemos, os jovens, eles são aventureiros, né? precipitados, eles não pensam muito quando eles querem fazer alguma coisa. E aí, o que é que acontece? Com essa quantidade de exposição que eles tinham na mídia social, e têm nas mídias sociais, então, começaram a aparecer situações em que colocavam os jovens em risco, como, por exemplo, pornografia de vingança, compartilhamento indevido de nudes, cyberbullying, jogos e desafios que, às vezes, levam os adolescentes até a uma situação de morte, como foi o caso do adolescente chamado Gustavo, que morreu. São situações que foram aparecendo na sociedade contemporânea que, muitas vezes, nem os pais sabiam como lidar, nem sabiam que existiam. Então, a partir dessa percepção, dessa observação, eu decidi fazer alguma coisa. E aí, a partir desse pensamento de fazer alguma coisa, eu idealizei esse projeto que vai para as escolas públicas e levo informação sobre segurança na internet, e eu falo sobre esses temas que eu falei aqui para vocês. E a recepção é muito boa, a receptividade das escolas é sempre muito boa. A gente faz um cronograma anual. Comecei em 2016 fazendo só, depois, quando eu fui para a OAB, o projeto também foi, aí a gente teve participação da comissão. Depois, quando acabou o triênio, que eu era vice-presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, aí eu voltei a fazer só, e agora eu estou com o apoio do município de Jaboatão, e eu estou fazendo em Jaboatão de Guararapes, com esse apoio, eles agendam as escolas, e eu vou lá e faço a palestra, e também faço através de Recife, também com o apoio do Estado. Então, está bem legal, eu continuo só, mas continuo fazendo, porque eu acho que isso é um projeto de suma importância. Felizmente, outras pessoas já abraçaram a causa, já vestiram a camisa, e tem outras pessoas fazendo esse projeto também, o que me deixa muito feliz, mas eu continuo fazendo, porque é missão, né? Então, enquanto eu puder fazer, eu estarei fazendo. Eventos como a imersão na advocacia digital, eles podem ajudar muitos advogados, porque muitos advogados, apesar de terem uma presença digital, de estarem nas mídias sociais, de produzirem conteúdo, muitas vezes, eles não sabem como fazer com que tudo isso que eles geram vire uma fonte de receita. Eles não sabem como fazer, transformar isso em dinheiro, monetizar, né? Então, quando a gente pensa em produz conteúdo, pega um tempo que você tem que poderia estar fazendo outra coisa, para estar se dedicando à mídia social, e no final você não tem nenhum tipo de reversão, né? Para monetizar de forma nenhuma. Então, eu acho que isso, aos poucos, acaba desestimulando um pouco o advogado que está lá produzindo conteúdo. Então, eventos como esse, além de atualizar o advogado juridicamente em relação a várias palestras que temos aí hoje, como inteligência artificial, proteção de dados, e inúmeras outras, ainda tem toda essa parte do empreendedorismo jurídico e essa parte de você conseguir transformar o seu escritório e o seu conteúdo em um produto para que você possa monetizar e, assim, você lucrar também, além de produzir, além de dedicar seu tempo. Então, eu acho bem bacana. Isso tudo está sendo bem ensinado aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto